Meu coração batia geralmente apertado, geralmente machucado, caiu do fundo nessa emoção. Primeira vez, que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? É tão difícil de esconder, olha o que amor te faz, te deixa sentar me incomodir. Oh, quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Oh, olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim. Oh, nossa cena capaz, se apagou nesse amor em mim. Tchau!